Deputado Antônio Bianco Rató, questão, né? Banheira participa em discussão Mesa Redonda de Beorganiza Rússia, IRI, e a faturada sexta semana, né? Representante povo, né? Informa, Timor-Leste gasta o sambaçosa fosse significar produção railara sedaug suficiente, ato consumo tambalou os impactos russi-covid-19, mas bestidão que a covid-19 most produção do orçamento no ema menos serviço, ia todos o natar. Então, se anessa, né? Então, ele raivara como é que é potencial, mais bem, abandonado. Se raivara o potencial abandonado, ele está tendo produção, ainda bem. Se dá outra irrigação lá dentro. Então, nem é que afeta a economia lá dentro. Primeiro, a economia básica dele, está tendo. E o russi-covid-19 sustenta a itenia, como a itenia é a produção russi-covid-19. A gente fala, é a força, é o suficiente. Bater, não é, mas bater, cada parte suave, né? O surprelo da casa. Mas é, sempre que a gente vai bater. É uma barra que a socializa, não é? O Ministério da Saúde tem a socializa, bater, não é? Não é, não é, não é? Não é, não é, não é, não é, não é, não é? A nutrição barra que a gente, o fós. Tem que, o Ministério tem que, ahlo, disseminação quando a gente tem que, a nutrição barra. Antes de ir a lo russi-covidar, não é, 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 não é. Presidente da Autoridade do município de Boa Nara, Zeferino dos Santos Atetem, e a parte mais preocupa com a produção rara e o município de Boa Nara menos, e também com a irrigação que facilita e fornece para o natal e reabilita.